Você sabia? A castanheira ocorre naturalmente na América do Norte, Europa e Ásia, sendo a espécie conhecida pela sua ocorrência. Assim, conhecemos no Brasil a espécie nativa da Europa como castanha portuguesa, a da China como a castanha chinesa, a do Japão como castanha do Japão e a da América do Norte como a castanha americana. A árvore pode atingir cerca de 30 metros de altura e os frutos conhecidos como ouriços podem conter diferentes números de sementes conforme a espécie. A semente, ou a castanha, é comestível e muito apreciada após cozida e na forma do tradicional marrom glacé. A sua multiplicação é feita por meio do plantio de sementes.